Vai acabar e começou o show do grande gol! Vamos lá, vamos lá! Corre! 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 A CIDADE NO BRASIL É só o começo da arrancada. Vamos, porra! Vamos, para bater e começou o chão do vento. Vamos, para bater e começou o chão do vento. Vamos, para bater e começou o chão do vento. Vamos, para bater e começou o chão do vento. Vamos, para bater e começou o chão do vento. Fala quem não vence o Palmeiras agora!